Cerca de 150 pessoas, entre acadêmicos e profissionais de fisioterapia, participaram ontem e hoje do primeiro simpósio de fisioterapia esportiva, que aconteceu no Cinema Didático da FACISA, na unidade do Itararé. A fisioterapia esportiva é uma área relativamente nova na atuação da fisioterapia e nós vemos que muitas pessoas praticam atividade física, não necessariamente precisa ser profissional para fazer atividade física. Então, toda atividade física regular, ela pode sim, você ter alguma lesão, algum dano, relativa a ela, ou mesmo para prevenir algum dano, alguma alteração. Então, a fisioterapia, ela entra nesse aspecto de prevenção, quando a gente verifica a postura, a gente avalia as articulações, vê como é que está a coordenação e a saúde geral do corpo e também atua de forma a tratar as lesões provocadas pelo esporte, pela atividade física. Vários outros assuntos foram abordados pelos palestrantes, que discutiram a fisioterapia esportiva no panorama atual, focando também nos esportes paralímpicos. Nós tivemos a primeira palestra multidisciplinar com fisioterapeuta e educador físico, em conjunto, discutindo como é a atuação da atividade dos joios profissionais nos atletas paralímpicos, tanto o profissional quanto o amador. E temos ainda uma palestra sobre avaliação específica do paciente atleta e mais uma relativa a uma lesão muito comum dos jogadores de futebol, das pessoas praticando atividade física, que é a lesão do ligamento cruzado anterior. Jéssica é estudante do oitavo período e não perdeu a oportunidade de participar do evento, com o objetivo de ganhar ainda mais conhecimento para uma futura atuação no campo de trabalho. A área de fisioterapia esportiva é uma área muito importante, tanto porque fisioterapeutas não tratam apenas profissionais, tratam outras pessoas também, que simplesmente fazem caminhada, e às vezes tem uma pisada errada, alguma coisa assim, acabam tendo lesões. E esse simpósio trouxe inovações sobre o tratamento de pessoas que são atletas e isso ajuda muito no crescimento e no desenvolvimento profissional dos alunos. Faltando poucos meses para a realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro, a discussão foi considerada positiva pelos organizadores e professores, já que vários profissionais estarão se dedicando no maior evento esportivo mundial no ano que vem. Pela organização dos Jogos Olímpicos, tanto dos atletas regulares como dos atletas paralímpicos, existe uma comissão que foi instruída para se atender, fazer o atendimento dos fisioterapeutas para os atletas. Então, hoje tem mais ou menos 700 fisioterapeutas contratados e voluntários para trabalhar nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas. Obrigado. 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 Obrigado.